Jari e Antão são irmãos e ambos são funcionários antigos da UFSM. Eles contam que a emoção tomou conta ao visualizar a exposição, pois relembraram a construção da universidade. Para mim foi um fato que me emocionou, porque eu estou aqui desde 69, tenho 44 anos de serviço aqui e entrei e trabalhei um ano nas obras. Então vi coisas aqui que eu não tinha visto quando entrei, realmente no início. Eu achei a coisa muito importante, no meu caso, que vi muita coisa no início. Eu imagino para as pessoas que não tiveram essa oportunidade aqui. Sinto muito lesonjeado, porque hoje eu estou aqui no presente, revivi praticamente todo esse passado. Me sinto orgulhoso pelo meu pai e meus irmãos que ajudaram nesses alicerces. Essas imagens emocionam quem ajudou a construir a instituição. E elas foram organizadas de maneira a colocar lado a lado imagens antigas e recentes das principais edificações da universidade. Está acontecendo no Centro de Educação Física e Desportos a exposição itinerante O Passado em Construção. Nela é possível conferir fotografias dos primeiros anos de construção da universidade. O objetivo da exposição é mostrar um panorama de como que foi o processo da construção do campus, da UFSM, na primeira década, nos primeiros anos. A gente procurou pegar imagens de cada prédio. Nós temos 26 imagens individuais de prédios e algumas imagens aéreas para que se tenha essa visão bem genérica do que era o campus na primeira década. A exposição surgiu através do livro Concretizando o Ideal, a cidade universitária da UFSM de 1960 a 1973, que foi lançado durante as comemorações dos 50 anos da instituição. A exposição é resultado do resumo de um livro que foi realizado, que foi produzido na minha dissertação de mestrado. e a gente procurou fazer um resumo do livro mostrando esses 26 prédios. Porque no livro nós temos 89 imagens mais detalhadas. E a ideia da exposição era resumir o livro e aproximar esse resultado dessa pesquisa da comunidade, fazer com que mais pessoas conheçam. Inclusive, a gente pretende alcançar a comunidade externa, levando também para instituições fora da universidade essa exposição itinerante. O passado em construção já percorreu diversos centros e unidades de ensino da universidade. E no mês de novembro, a exposição irá passar pelo Centro de Ciências Naturais e Exatas, Centro de Tecnologia e Colégio Politécnico. E no mês de novembro, a gente vai passar pelo Centro de Tecnologia e Colégio Politécnico.